Oi, gente linda! Como é que vocês estão aí de isolamento? Como é que vocês estão em casa? Eu, no começo, gente, não sabia o que fazer da vida. Comecei a limpar a casa. Coloquei um dia de cada desafio de limpeza nessa casa. Conclusão, né? A casa tá mais limpa do que nunca. Olha, gente, esse sol batendo em mim. Eu sou legal. Enfim, comecei a colocar desafios de limpeza de casa. E aí eu percebi que isso tava me mantendo super ali, com o cérebro funcionando, sem me deixar entrar em nóia, em ansiedade, em aflição, sabe? E aí eu percebi que fazer esses desafios diários me ajudou bastante a passar mais tranquila por esse mais de um mês de isolamento. Então eu resolvi propor aqui um desafio pra gente fazer juntas. Um desafio fácil, que acredito que todas vocês tenham, no caso, que é o desafio do cabelo. Mais especificamente, o desafio Bonita em Casa. Que consiste, basicamente, em sete dias, um desafio por dia, pra gente realizar juntas e ficar com o cabelão, ó, bafo. Hoje o sol tá me ajudando muito, gente. Ficar com esse cabelão maravilhoso. Aproveitar pra tirar aqueles produtos da gaveta que você tem, mas quase nunca lembra de usar. Então, ó, já dá um pause nesse vídeo. Vai buscar os seus produtos. Bota em cima da mesa, porque é hoje que a gente dá um fim nesses produtos. Dá um fim não, né? Dá logo um começo. Então, você topa esse desafio comigo? Bora! Bom, gente, então o que eu pensei? Eu pensei um desafio. Então, uma tarefa ali por dia. Pra você ter, pelo menos, um momento em que você consiga pensar em outra coisa que não seja o isolamento, covid, doença, riscos e tal. É um momento que você vai se livrar de tudo isso. Vai deixar tudo isso pra trás. Vai entrar no banheiro. E acabou. Você vai se concentrar na Tia Ju fazendo esse desafio pra você, beleza? Vamos pro dia 1 desse desafio. O dia 1 é o dia da umectação. Pra quem não sabe, a umectação noturna é um negócio que é meio nojento. Pra quem tem cabelo oleoso, então, causa pânico. Mas, gente, dá certo como vocês vão ver aqui, tá? Porque consiste em passar um óleo de umectação ou algum óleo que você tenha aí na sua casa. Eu usei o óleo de umectação Novex Dr. Ricino pra fazer. Tá vendo em belez.com, no final do vídeo eu vou deixar o meu cupom do Romano pra vocês entrarem lá, caso quiserem. Mas, basicamente, passei o óleo aqui no comprimento dos fios. Evitei a raiz, porque eu tenho raiz oleosa. Mas, se o seu cabelo for muito seco, você pode passar desde a raiz. Então, eu passei no cabelo inteiro. Quando eu vi que ele tava bem cheio de óleo, botei o cabelo todo pra dentro de uma toca e dormi. A toca funciona, gente, pra manter o óleo ali no cabelo e também pra não melecar todo o seu lençol, todo o seu travesseiro e tal. Acordei no dia seguinte com aquele cabelo ali que dava pra fritar batatinhas nele, né? De tanto óleo que tinha ali ainda. Então, o desafio nesse dia 2 aí do nosso Desafio Bonito em Casa é um shampoo de hidratação e um tratamento condicionantes no banho. Muito importante, gente, lavem o cabelo com shampoos de hidratação e usem sempre, sempre na lavagem, tratamento condicionante. Isso porque o shampoo dá uma limpada no cabelo, mas ele também ajuda a abrir as escamas do fio ali pra limpar melhor. E o condicionador vem fechando essa escama e também desembaraçando o fio. Eu usei tanto o shampoo quanto o tratamento condicionante Novex Super Babosão. E aí, depois do banho, pode ser com o cabelo molhado mesmo, passa um Levin Protetor Térmico. Principalmente se você for secar o cabelo. Porque daí concorda que você omectou ele na noite anterior, lavou com hidratação, então não perdeu os nutrientes, não agrediu o fio. E aí você vai secar sem nada? Então seca usando um Levin Protetor Térmico. Eu usei o Levin Protetor Novex Divino Milagroso, que ele é líquido e tem um emborrifador em spray. Então ele é um produto que não pesa nem cabelo liso, nem cabelo oleoso. É um produto super ótimo, né? Como o nome diz, Juvinoliso Milagroso. Seca o cabelo e vai viver a sua vida. O seu desafio está pronto para o dia 3, agora só no dia seguinte. Então no dia seguinte você vai acordar ali com o seu cabelo natural. O meu não acorda oleoso depois que eu faço esse tratamento. O meu sempre acorda bem normal assim no dia seguinte. E aí, no dia 3, o seu desafio vai ser um grandíssimo. Principalmente se você tiver raiz oleosa. Que vai ser o desafio de não lavar o cabelo. Ou seja, o desafio vai ser ao longo do dia, pelo menos fazer umas 3 pausas no dia, para aplicar o Levin. Eu usei o mesmo que eu tinha usado no dia anterior, que é o Novex Divino Milagroso. Então ao longo do dia eu fui reaplicando. Uma dica para quem tem raiz oleosa, gente, e tem muito medo de aplicar Levin, e deixar a raiz mais oleosa, é uma dica muito fácil. Você prende o cabelo num rabo de cavalo, e aí você só passa o Levin no rabinho. Aplicou lá umas 2, 3 vezes ao longo do dia o Levin, você vai para o quarto dia. No quarto dia a gente vai acordar o quê? Com o cabelo oleoso, né? Porque se você não lavou no dia anterior, o quarto dia vai estar aquela enhaca. E aí tudo bem, gente. O cabelo está aquela enhaca de oleosidade natural do seu cabelo. Então não tem nada sujo aí, gente. É só oleosidade natural. Não precisa entrar em pânico. Neste dia, o quarto dia do nosso desafio, é fazer um tratamento de nutrição no banho. Então pegue aí um creme, que é um creme nutritivo, um creme de hidratação e nutrição, ou só um creme de nutrição, enfim. Normalmente está no rótulo, tá? E para fazer esse tratamento, você vai passar, assim, limpar o cabelo com um shampoo hidratante. Não tenham medo, gente. O shampoo hidratante não vai deixar o seu cabelo mais oleoso. São coisas diferentes. Eu sempre falo isso nos vídeos de cabelo. Aí depois que eu lavei o cabelo com um shampoo ali hidratante, está tudo certo, eu fui aplicar o creme de tratamento ultra profundo, Novex, infusão de colágeno, né? Então nesse dia aí, no quarto dia do desafio, eu usei a família toda, Novex, infusão de colágeno, para dar um up aqui no cabelo, dar uma nutrição e também deixar ele mais brilhante e mais espesso. Então apliquei lá o creme no cabelo inteiro, deixei agir por três minutinhos, tirei e apliquei o tratamento condicionante, justamente para fechar as escamas do fio e deixar os nutrientes dentro do cabelo. Quando eu saí do banho, com o cabelo ainda molhado, passei o creme de pentear também da família Novex, infusão de colágeno, para criar esse filme em volta do fio, que além de deixar os nutrientes ali dentro do fio, também evita que o ruivo desbote mais rápido, justamente porque ele cria ali uma capinha em volta do fio. Então, vocês estão vendo que eu já hidratei, aí agora eu estou nutrindo e agora eu estou protegendo o cabelo para ele não desbotar. Ou seja, o nosso desafio de uma semana vai dar um up no cabelo que ele vai ficar o quê? Maravichoso, que no caso é hoje, né? Porque hoje é o meu sétimo dia. Então, vamos para o quinto dia, né? O próximo dia desse desafio. Você está anotando? Me conta se você está anotando e já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder e depois me comenta se funcionou, se deu certo o desafio bonito em casa e como é que ficou o seu cabelo depois de todo esse cuidado, esse amor que a gente deu para ele. No quinto dia, gente, o seu cabelo já vai estar bem ótimo, né? Porque você já está ali há cinco dias cuidando dele, com atenção, com amor e tal. Mas se você quiser lavar, você pode lavar. Lembra de usar sempre um shampoo hidratante. Mas se não quiser lavar, também não precisa, porque ele também não vai ficar muito oleoso em um dia. O importante é aplicar um Levin ao longo do dia para ir protegendo, porque ao longo do dia as coisas que estão no seu cabelo vão saindo, enfim, você vai prendendo o cabelo, vai acontecendo um monte de coisa ali ao longo do dia e até a noite, quando você fica fazendo atrito ali no travesseiro, que vai quebrando o cabelo, fragilizando o fio. Então, passa o dia e vai aplicando. Sempre que você lembrar, meu, deixa um pote de creme para pentear em cima de algum lugar, ali na sua casa, e vai passando. Toda vez que você passa por lá, pega um pouquinho, passa um pouquinho aqui, porque daí não tem como o seu cabelo ficar espigado, ficar ressecado e tal. Então, esse quinto dia é só manutenção ao longo do dia, passando um creme para pentear e alivir. No sexto dia, o seu cabelo, se você lavou, não vai acordar tão oleoso. Mas se você não lavou, ele provavelmente vai acordar mais oleoso, não é mesmo? E aí você vai fazer a lavagem hidratante com o shampoo hidratante, e aí depois você vai passar, claro, o tratamento condicionante. Eu usei o shampoo de hidratação e o tratamento condicionante da família Novex Dr. Ríssino para dar ali uma injeção de ânimo final nos meus fios e ficar bem bafo. Preparadíssima para o sétimo dia, porque o sétimo dia, gente, é bafo. Eu já dei essa dica aqui no canal, já dei ela no meu Instagram, eu gosto muito. Inclusive, eu acho que é o meu jeito preferido de fazer hidratação no cabelo, porque no sétimo dia a gente vai acordar e antes de tomar banho, a gente já vai sentar em algum lugarzinho, no banheiro, na penteadeira, onde você quiser, e vai fazer uma hidratação a seco. Depois de ter descobrido a hidratação a seco, gente, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu gosto bastante de ir com o cabelo seco, eu vou lá, pego o creme, aplico, mexa, mexa, como eu faria se eu tivesse com o cabelo úmido, tá, gente? E vou aplicando. Gasta um pouquinho mais de produto? Gasta, porque ele não espalha tão bem sem ter água no cabelo, né? Afinal, só tem o produto no cabelo. E aí aplico o creme no cabelo inteiro, deixo agir 15 minutos pra ter aquele efeito power mesmo, sabe? O cabelo fica desmaiadão e vou pro banho. E aí no banho eu não lavo. Como assim, Tia Ju, você não lava? Pois é, minha gente, eu não lavo. Eu só tiro o creme com água e passo um tratamento condicionante. No caso, vou usar o mesmo do creme, né, que é o tratamento condicionante Novex Dr. Hissino, mas você usa aí o que você estiver usando na semana ou o que você estiver afim de usar no dia. O importante é passar o tratamento condicionante pra fechar a escama do fio e os nutrientes do creme ficarem lá dentro, lembra, né? E posso provar que o nosso desafio bonito em casa mais que funciona, né, gente? Porque vejam a situação deste cabelo após sete dias de desafio e foi exatamente por isso que eu resolvi montar o desafio e compartilhar com vocês pra que vocês também fizessem comigo porque eu tô assim, ó, babando, gente. Eu não consigo parar de mexer no cabelo, é um fato, mas, gente, tá tipo muito bonito. O sol tava batendo no começo do vídeo, agora o sol até desceu, mas dá pra ver que ele tá tipo brilhantíssimo, sabe, ó? Até sem sol. Muito bafo, gente. Esse desafio bonito em casa funciona mesmo. Eu quero muito ver vocês fazendo pra se distrair, pra ter alguma coisa ali, um compromisso que você tenha que fazer todos os dias pra pelo menos desligar um pouco aí de qualquer outra coisa que esteja te estressando e ter um momento sozinha com o seu corpo, com o seu cabelo, com a sua autoestima, com o amor que você tem por si mesma. Então, ó, faz esses minutinhos aí. Eu acho que o dia que mais demorou, mas foi rápido também, foi esse sétimo dia aqui, que é o dia da hidratação a seco porque deixa no cabelo 15 minutos. De resto, gente, é uma lavagem que você já faria normalmente e alguns cuidadinhos ao longo do dia que não demoram nem cinco minutos, gente. Será que você não pode dedicar cinco minutos do dia pra si mesma? Então, pensa nisso. Estão todas desafiadas. Eu quero ver resultados no Instagram. Me tagueia. Coloca a hashtag Bonita em Casa. Coloca o desafio Bonita em Casa. Me tagueia que eu quero ver como é que vocês estão indo nesse desafio. Vou fazer junto com vocês também. Lembrando que você vai usar o que você quiser aí desse lado na sua casa, mas todos os produtos que eu usei no meu desafio Bonita em Casa foram da Embeleze, dona Embeleze, maravilhosa, que tem cupom de desconto. Meu cupom JURROMANO dá 10% de desconto em todos os produtos da Embeleze. E é isso, gente. Ainda vou deixar o link aqui na caixinha de descrição e eu espero que vocês façam o desafio e se divirtam muito e tenham um cabelo bafórico em 7 dias. Ai, eu tô me sentindo muito diva, gente, porque o quê? Meu macaquinho, ele tem até asas. Muito deusa da minha própria casa com um aspirador de pó na mão. Sou eu. Obrigada, Brasil. É isso, gente, linda. Espero que vocês tenham gostado do desafio que vocês acompanham. A gente se vê na próxima. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E um beijo gigante no coração e fiquem bem.